É durante o mês de junho que as tribos da moda se reúnem em remotos galpões para dar início ao que os cientistas denominam os rituais da conquista. Machos e fêmeas começam a se exibir de maneira graciosa, estranha, envolvente ou simplesmente esquisita pra caramba, hein? A tribo do Sem Esqueleto tem esse nome por motivos óbvios. Vejamos. Temos também a tribo dos Homens Descolados, como esse. Você mesmo, por que você não mostra um pouco pra gente da dança da sua tribo? Existem muitas outras tribos e essa é a tribo da mulherada que sensualiza. Ah, é difícil resistir a tanta sensualidade. E lá, do outro lado do galpão, a tribo dos gêmeos responde ao charme da mulherada com muita energia. Independente da tribo que você pertence, todas as tribos pertencem a Riachuelo. E você, vai ficar aí parado? Corre pro Abraço da Moda!